É quase impossível imaginar a vida atual sem a existência de automóveis. Dependemos dessa incrível invenção para viajarmos longas distâncias de maneira rápida e confortável. Os primeiros planos teóricos para veículos motorizados datam de Leonardo da Vinci. O primeiro automóvel foi um transporte movido a vapor, inventado em 1766, por um engenheiro e mecânico francês chamado Nicolas Joseph. Uma carruagem a vapor que transportava até quatro pessoas a uma velocidade de aproximadamente 3 km por hora e foi usada para transportar artilharia pelo exército francês. O próximo passo no design de automóveis veio em 1830, quando Robert Anderson, na Escócia, desenvolveu os primeiros motores elétricos alimentados por baterias recarregáveis. Além de lentos e caros, esses primeiros veículos elétricos precisavam parar com frequência para recarregar as baterias. O automóvel como conhecemos hoje surgiu durante a era vitoriana, quando o alemão Gottlieb Daimler e Karl Benz inventaram os primeiros veículos práticos movidos à gasolina. O primeiro exemplar foi construído em 1885 pela empresa Benz & T, que mais tarde se tornaria a famosa Mercedes Benz. O proprietário da empresa, Karl Benz, obteve uma patente para o seu primeiro motor em 1879, o que levou ao desenvolvimento do primeiro veículo conhecido como Benz Patent Motorwagen. Ele foi construído em 1885, e uma patente para sua invenção foi obtida em 1886. Já em 1893, 25 carros foram vendidos. Karl Benz foi um designer de motores e engenheiro automotivo alemão muito bem sucedido. Seu veículo foi considerado o primeiro automóvel prático e o primeiro carro colocado em produção em série. Sua empresa, com sede em Mannheim, na Alemanha, foi a primeira fábrica de automóveis do mundo, e a maior de sua época. Benz é amplamente considerado como o pai do carro e o pai da indústria automobilística, Embora os primeiros automóveis se pareçam muito pouco, com as máquinas modernas, seu design básico permanece surpreendentemente semelhante. Ambos os carros, antigos e atuais, têm um motor que funciona com uso de combustível, direção e mecanismos de frenagem, todos presos a um chassi, com assentos e um tanque de combustível. Obviamente, o automóvel evoluiu ao longo das décadas, mas o essencial permanece o mesmo. No início de 1900, os carros movidos à gasolina começaram a vender mais do que todos os outros tipos de veículos motorizados. Apesar de sua grande despesa, havia definitivamente uma demanda por eles. Os empresários rapidamente reconheceram a necessidade da produção industrial e alternativas mais acessíveis, já que naquela época a fabricação das peças e montagem de automóveis era feita de forma manual e praticamente artesanal. Os automóveis permaneceram objetos caros e de luxo, até que Henry Ford introduziu a linha de montagem em 1913, mudando os carros de máquinas artesanais para aparelhos de transporte, produzidos em massa. O custo de montagem de um único carro caiu tanto que se tornou financeiramente acessível a muitas famílias. Desde aquela época, os carros se tornaram onipresentes em todas as nações desenvolvidas, mas também estavam presentes em países menos favorecidos. A invenção e popularização do automóvel mudou a sociedade em muitos países de maneira quase inimaginável. O automóvel tornou possível um estilo de vida móvel. O motor a combustão interna e o automóvel estão entre as invenções mais significativas da história humana. O motor a combustão interna e o automóvel mudou um estilo de vida móvel. Tchau, tchau.